Dama passarinho, não adianta criticar Não sei se é vício, mas se for vício não vou largar Meus amigos passarinheiros, tudo bem? Como é que vocês estão? E hoje nós vamos falar sobre o que, vozinha? Sobre as codornas É isso mesmo, pessoal, sobre as codornas O vídeo hoje tá muito legal, tá bom? Eu vou começar Peraí, peraí, peraí Antes de começar eu tenho que deixar aquele like Tem que comentar aí, ó Tem que ativar o sininho aqui, ó Viu aí que legal, pessoal? E o mais importante, compartilhe, tá bom? É isso mesmo, pessoal Compartilhe o vídeo do canal Marcos Criador por a mão Me ajude aí Porque nós estamos chegando aos 400 inscritos E é muito importante porque eu vou ter mais conteúdo Vai ter mais novidades Eu garanto isso pra vocês, tá bom? Roda o vídeo aí, vamos mostrar o vídeo aqui Falando sobre as codornas Quando estão assim, pequenininhas, elas dão muito trabalho Nos primeiros dias A temperatura da granja tem que ser mantida Em 38 graus Na fase de recria ou crescimento O indicado é colocar no máximo 50 aves por metro quadrado As cortinas de lona protegem as codornas do vento Com a água e a alimentação, ainda mais cuidado Nos primeiros dias a gente usa uma bandeja Ela come praticamente no chão Aí aquilo aí ela suja ali dentro A gente usa um jornal, né? Aí você tira o jornal e a bandeja fica mais limpa Aí põe outra ração nova, duas, três vezes por dia No início, então, é muito trabalho, né? Bastante Ela começa a facilitar o manejo a partir de sete dias Aí já entra bebedouro mais automático, comedouro Aí já facilita um pouco Aí com quatro dias a gente tira o forro de pano A gente usa um pano A gente tira esse forro e ela fica nessa cama de serrais Para facilitar o manejo e evitar que elas fujam É comum cortar as penas de uma das asas E a partir do 18º dia, cortar a pontinha do bico Por que tem que cortar o bico, Paulo? Para evitar dela dar canibalismo, né? Agredir a outra e selecionar a ração também Porque ela seleciona muita ração Assim, então, facilita? Facilita porque ela não espalha a ração No comedor ela não joga a ração fora E assim evita de uma brigar com a outra? Evita de uma incomodar a outra Aquela costuma incomodar aqui, olha o que acontece Ela não empena Em dois meses, as codornas chegam à fase adulta E para isso, ração de qualidade é essencial Você vê no caso dessa granja Eles têm uma pequena fábrica de ração Onde são balanceadas as matérias-primas São balanceados os ingredientes principais De cada ração para cada fase da produção Aqui a mistura leva a farinha de soja De carne, calcário e fubá A quantidade de cada um dos ingredientes Varia de acordo com o resultado Que o criador deseja ter A criação de codornas, né? Como a viticultura comercial de uma maneira geral Ela está bem definida em termos do que Há de exigências e necessidades das aves Em cada fase de produção Na fase inicial, que é aquela fase de crescimento Há uma necessidade grande do desenvolvimento de ossos Desenvolvimento de músculos Desenvolvimento da ave como maneira geral Após essa fase, ela entra na fase de produção E aí a demanda grande é por um elemento chamado caos Que é um mineral que vai ser o grande diferencial De uma ração para outra Lógico que os teores de proteína e energia Também são diferentes nessas rações Na fase de postura de ovos Elas ficam em gaiolas Que tem em média Um metro de comprimento E 35 centímetros de largura Em cada uma Cabem no máximo 36 aves Que tem vida produtiva De cerca de um ano Às vezes um pouquinho mais Um pouquinho mesmo Depende do lote, né? Tem um lote que não vai bem Você descarta ele mais cedo Tem um lote que ainda está indo bem Às vezes tem espaço também Não tem outra para colocar Você mantém ele um pouquinho mais Seu Paulo tem mais de 30 mil aves Para manter a produção o ano todo Durante o inverno Quando escurece mais rápido É usada luz artificial Para estimular o crescimento e a reprodução Por mês, cada codorna coloca cerca de 25 ovos E os grandes não significam mais qualidade Não cabe na caixa, ele acaba quebrando E o prejuízo é maior Ele estraga o que está em volta Ele não utiliza a caixa Um ovo grande não tem essa de ser mais especial Ele tem que ter um padrão, né? É preciso selecionar os que têm valor comercial A caixa com 50 dúzias Seu Paulo vende por 26 reais A gente conseguindo baixar mais um pouquinho O custo da ração Porque o milho e soja está um preço um pouco alto Aí está apertando um pouco Mas não está ruim, não Porque ela come em torno de 22 a 25 gramas por dia, né? Cada codorna? E o custo hoje por tonelada aí de ração De R$ 800,00, mais ou menos Por tonelada? Por tonelada E a tonelada dá quanto tempo aqui na produção de vocês? É, a tonelada não dá quase nada É? Aqui a gente gasta em torno de 5 a 6 toneladas por semana As codornas são muito sensíveis E se estressam com facilidade Por isso é importante conhecer todos os fatores Que influenciam no comportamento das aves É todo animal que não tem defesa natural Elas não conseguem voar Não tem agressividade Então elas estão sempre atentas a qualquer mudança do ambiente Numa criação com alto nível populacional O estresse naturalmente aumenta Então são necessárias diversas medidas Que se somam para diminuir E dar um maior conforto para a ave A primeira delas é localização, posicionamento e ventilação do galpão Isso básico Depois disso, a questão de quantidade de aves no galpão Em termos de número total de aves por metro quadrado de galpão E a questão da lotação das gaiolas Porque elas ficam alojadas em gaiolas durante um grande período Se você alojar muitas aves num espaço reduzido Isso vai acarretar problemas de competição por alimento e água Problemas de estresse, problemas de calor Isso reduz muito a produção e provoca outros problemas Como canibalismo, como doenças Como outros problemas que vão influir negativamente na produção Diminui mesmo a quantidade de ovos que a codorna consegue colocar Chega num ponto até dela não colocar ovo de tanto estresse? Chega ao ponto de morrer de estresse Nesta propriedade são usados três tipos de galpão No mais antigo, as gaiolas ficam umas em cima das outras Neste outro são colocadas em degraus A forma de organizar as gaiolas permite um aproveitamento maior da criação de codornas Esse lugar embaixo do galpão também faz parte do processo de criação das codornas As aves, além de produzirem os ovos, também produzem esterco São as fezes delas aqui Esse material, até pouco tempo atrás, era visto como um problema dentro da propriedade Que precisava ser eliminado de qualquer jeito Aproveitado para a lavoura A gente vende uma parte, uma parte a gente utiliza também Mas é tudo aproveitado Dá um certo trabalho, você tem que secar ele Não deixar lama, essas coisas Mas a gente consegue um retorno com esterco também Agora o esterco é recolhido e usado como adubo no pomar Na prática, diminui os custos com a lavoura E traz mais vantagens também Se você tem esterco, você tem mais micro-organismo Mais rápido é a decomposição desse material E a outra grande vantagem é que no esterco já vem vários nutrientes Que você compraria nos adubos minerais E com isso você tem uma redução bastante significativa Dos adubos solúveis que são aplicados no solo Outra grande vantagem é que como você tem adubos que são orgânicos A mineralização é mais lenta Então quando você pega um adubo nitrogenado e coloca no solo Ele vai ficar prontamente disponível para a planta Então ele se perde com mais facilidade E acaba também causando problemas de resíduos, de intoxicação e contaminando o solo Resultado a olhos vistos, frutas robustas e produtor satisfeito Foi uma combinação que deu certo então, né? Da criação da codorna com a produção de limão, né? Deu Tá funcionando, até agora, até o momento tá dando bastante certo Um ajuda a empurrar a outra E aí é bom pro produtor, né? Verdade Pessoal, e olha que interessante Tem a codorna japonesa ou a codorna doméstica, né? Que é essa chamada aí que a gente conhece muito também E a codorna europeia Ou a selvagem Pessoal, essas codornas aí duas são mais que a gente encontra Assim, abaixando aqui a foto Vou mostrar pra vocês Já nós também temos a espécie africana, pessoal Tem essa espécie aí E também a espécie americana Que é essa alta aí que tá em pé, né? E também a codorna chinesa Essa azul Essa é muito exótica, tá bom, pessoal? Enfim, tem vários tipos de codorna Mas essas são as mais encontradas Sim, a gente encontra no nosso Brasil também Entendeu, pessoal? E além dessas codornas aí que tem também Tem a codorna mineira Essa daqui, ó Essa daqui vive na nossa fauna, tá bom, pessoal? E aí depende, né, pessoal? Se eu for falar todas as raças de codorno Tem várias aí Mas eu mostrei as mais conhecidas aí E, tipo assim, é uma ave que come muito Sinceramente, eu já criei codorna Eu sei como é que é E qualquer coisa mesmo ela fica estressada Come um pé nada a outra Então eu sei, pessoal Mas é uma ave muito boa de postura Muito boa de criação De fácil manejo Então, tipo assim Eu recomendo a você que quer criar aí Começar a sua criação, entendeu? E é lindas, pessoal E tem codorna aí de vários jeitos Tem a codorna gigante Tem a codorna chinesa E várias codornas, entendeu, pessoal? E... Só mais um recado Esse é mais um vídeo meu Como eu digo sempre Comenta Se inscreva Ativa o sininho Comente aí, pessoal Responda todos os comentários, tá bom? Ative o sininho Que é muito importante Compartilha Porque o nosso canal Tá chegando a 400 400 inscritos Pessoal Fala o nosso canal Porque é meu E de vocês, tá bom? Eu ensino vocês E vocês aprendem aí Dando manejo aí Na casa de vocês Onde vocês moram Tá bom? Tá legal? Então esse é mais um vídeo, pessoal Compartilha Até chegar aos 400 Me ajude aí, tá bom? Eu garanto Que quando vocês compartilhar Vai ter mais gente Vai ter mais conteúdo Vai ficar mais legal Então esse é mais um vídeo Obrigado, pessoal É nóis Tchau 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 Tchau